E aí rapaziada os amigos do canal todo um braz lá daquele girinho aqui na madrugadinha né ver o que que tá rolando é isso aí meninas vestidos cartinhos né calorzão agora né gente bombando aí na feirinha Mas olha que top aí gente uma barraquinha só de croppedzinho aqui né na madrugadinha perto do canindé aqui ó na esquina aqui com tears belezinha as blusinhas tá saindo de quanto irmão 13 reais na tacada tanto os cropped quanto as blusinhas embaixo faz entrega no ônibus você tem um cartãozinho aí você arruma pra mim olha que beleza show de bola né as meninas croppedzinho pro calor aí as mocinhas gostam né gente deixando aqui pra vocês olha que barraca arrumada bem cheia né só do Rio de Janeiro né Rio de Janeiro gosta muito de roupa mais leve lá é muito quente deixa eu deixar o contatinho aqui desse amigo aqui ó né gente adquirir cropped aí a partir de quantas peças entrega no ônibus ali irmão 20 peças você já faz entrega? a partir de 20 peças a gente entrega aí ó esquece não deixa o like aí no nosso canal viu visualiza aí né olha que belezinha tem instagram dele aqui ó entra no instagram ele faz entrega viu o cropped tá o cropped tá 13? 13 biquini também 13 13 reais o cropped a blusinha e o? cropped, biquini e buchini cadê o biquini lá? mostra pra gente ali né? aí gente biquini também né? calor agora 13 reais também né? 13 reais no atacado viu gente? muito top né? olha aqui ó lotada a barraca ó cheia ó só fazer um fardão ele coloca no ônibus aí e envia pra tua cidade tá bom? faz o contato aí com o amigo aí viu gente? barraquinha bem arrumadinha bem organizada né? bem organizadinha fica em contato aí desse nosso amigo aí pra vocês tá bom? viu meninos? blusinha croppedzinho né? olha que belezinha detalhezinho aí ó na altura do busto né? bem trabalhadinha né? olha lá o croppedzinho também ó detalhezinho de argolinha muito bom viu? você pode ir lá na frente ó tem um trançado show de bola tem muitos modelos no instagram vai tá a foto dele né irmão? vai ter as fotos bonitinhas no instagram né? show de bola parabéns do barraco que show de bola bonita mesmo viu gente? pega aí mais um contatinho pra vocês aí viu? tá bom? aí gente olha aí que show né? croppedzinho aí ó outros modelinhos aqui mas tem muito modelo muito demais aí ó dá pra amarrar né? isso aqui na barraca agora com calor né gente? é um regaço né? vende muito as meninas aí sabem né? eu trabalho também com feminino essas modinhas né? sempre agora no calor né gente? a gente consegue e 13 reais né? muito barato né gente? olha aí quanto isso aí ó gente olha que facinho ó se você for viajar ó enfrente o porto tá bom? enfrente o porto aqui ó tá bom? na esquina canindé né? então é bem facinho de de achar tá bom gente? bem fácil de achar em frente nas costas aqui ó a M Moda tá bom? pegar bem de frente aqui gente olha top né? bonitona